Quando começaram os testes da vacina Coronavac em Campo Grande, havia a solicitação de 800 voluntários, mas a adesão foi uma das mais baixas do país, entre as localidades onde foram feitos os testes. Apenas 36% do quantitativo foi atingido, 293 pessoas participaram. A metade, 145, recebeu uma vacina sem o princípio ativo, chamada placebo. Depois da liberação pela Anvisa e disponibilização da Coronavac para vacinação em massa, surgiu um questionamento por parte das pessoas que participaram da pesquisa. Quem realmente tomou a vacina e quem tomou o placebo? Agora, a partir dessa quinta-feira, todos os participantes vão ser chamados no laboratório. Todos serão chamados para comparecer ao centro de pesquisa e já sairão de lá sabendo se estão vacinados e se não estiverem, já recebem a primeira dose da vacina. Todos que participaram das testagens têm a vacina garantida, que já estava com o laboratório e que não faz parte das doses que chegaram do governo federal para a Secretaria de Estado de Saúde. As doses estão garantidas, já estão todas aqui em Campo Grande, no nosso hospital.